Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando, sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos resolver a questão número 41 O assunto é a NBC PG100 Que fala aí sobre a aplicação geral aos profissionais da contabilidade Essa questão, ela caiu no primeiro exame de suficiência 2015 Para bacharel, então vamos ler um pouquinho mais aí juntos E aprender aí mais sobre a NBC PG100 Vamos lá Questão 41 Com base na NBC PG100 Aplicação geral aos profissionais da contabilidade Relacione os princípios éticos elencados na primeira coluna As respectivas descrições na segunda coluna E, em seguida, assinale a opção correta Então aqui tem uma coluna do lado esquerdo Numerada, por exemplo Número 1 é integridade Número 2 é objetividade E o número 3 é o comportamento profissional E do lado direito tem outra coluna E a gente tem que estar numerando ela Por exemplo, integridade Aí você vai ver Ah, eu acho que a integridade é a obrigação de ser direto e honesto Em todos os relacionamentos profissionais e comerciais Aí você marca um aqui Ah, você não acha que é isso Então você acha que a integridade é aqui A obrigação de cumprir as leis e os regulamentos pertinentes E evitar qualquer ação que o profissional da contabilidade sabe Ou deveria saber Possa desacreditar a profissão Você marca um aqui Então você tem que estar marcando a sequência correta A letra A diz que é 1, 2 e 3 Na letra B fala que você vai marcar o 2, 1 e o 3 Na letra C fala que é 2, 3, 1 E daí por diante Você vai ter que encontrar a sequência correta Baseada aí na NPCPG100 Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder Daqui a pouco eu estou de volta E a gente vai resolver ela aí juntos E aí pessoal, pausou o vídeo? Tentou responder? Como é que foi? Bom, vamos lá Vamos analisar aqui então O que fala a NPCPG100 Aplicação Geral aos Profissionais da Contabilidade Mais específica no item 6.5 da norma Que diz O profissional da contabilidade deve cumprir os seguintes princípios éticos 1. Integridade Ele deve ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais 2. Ele tem que ter objetividade Ele não permitir que o comportamento tendencioso, conflito de interesse Ou influência indevida de outros afetem o julgamento profissional ou de negócio E o item 3 é Comportamento profissional Cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a profissão Sendo assim, a sequência correta vai ser 1, 2 e 3 Gabarita aí a letra A Repare aqui, eles colocaram na ordem Então estava bem fácil Eles basicamente foram lá no item 100.5 da norma Copiaram o item A ali, que fala sobre integridade Que aqui no nosso exercício foi o 1 Integridade nada mais é Do que a obrigação de ser direto e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais Assim como diz a norma Que tem que ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais Depois vem a objetividade, que é o número 2 Que nada mais é do que o item B da norma Objetividade diz o que? Objetividade é a obrigação de não comprometer seu julgamento profissional ou do negócio Em decorrência de comportamento tendencioso E a norma fala a mesma coisa Não permitir que comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influência indevida de outros Afetem o julgamento profissional ou de negócio E por último aí fala sobre o comportamento profissional Que nada mais é do que a obrigação de cumprir as leis e os regulamentos pertinentes E evitar qualquer ação que o profissional da contabilidade sabe ou deveria saber Possa desacreditar a profissão Então nada mais é aqui, você repare que é o item E A item E ali da norma NPCPG 100 na parte 100.5 Do parágrafo 100.5 Fala ali, cumprir as leis e os regulamentos pertinentes E evitar qualquer ação que eles acreditem a profissão Então a sequência correta torna, repite, é 1, 2 e 3 A NPCPG 100, você repare bem que ela fala também um meio que junto com a ética Princípios éticos Então se você conhecer esse ético, você conseguiria resolver esse tipo de questão Bom pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe O pacote 1 que custa apenas 25 reais é contabilidade geral Bom, na contabilidade geral você vai ver assuntos desde o básico lá, né Debito e crédito e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial DVA, DRA, DFC e vai até as normas avançadas, né Esse aqui é o pacote de contabilidade geral Que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo Pra você poder tá praticando e tá melhorando aí No seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade Tem o pacote 2 que é a auditoria segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria, né Aí você vai estudando, tem exercício pra você poder praticar Exercício do exame de suficiência Exercício de concurso público Enfim, você consegue praticar muito mais, né Olhando a postilha de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos É um complemento na verdade, né Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material, melhor pra você Aí tem o pacote 3 que é 25 reais também, é contabilidade e custos O pacote 4 também sai a 25 reais, apostilhas de ética Controladoria é o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6 O pacote 7 é o direito tributário O pacote 8 é o departamento pessoal O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal Ele traz a CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas Traz assim como que faz pra você fazer registro em carteira Então é um pouco meio prático também Essa postilha de departamento pessoal vale a pena você tá conferindo, né E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilhas juntas, né Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é contabilidade geral E o pacote 2, auditoria Então você iria mandar um e-mail para contabilidadetv.com E falar pra mim assim É, Léo, eu quero a postila de contabilidade geral e auditoria, né O valor é 50 reais, né Porque o pacote é um pacote 2 Cada uma custa 25 reais Então somando os dois, né Você iria pagar 50 reais apenas por essas duas apostilhas E assim por diante, né Você escolhe o pacote que você desejar E assim, mas eu recomendo mesmo você tá comprando todas, né Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui Então vale a pena você tá conferindo todas mesmo Tá estudando pra poder tá aumentando as suas chances E assim, se você fosse comprar todas as apostilas, como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu tô fazendo uma super promoção aí Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilas, né Então ao invés de pagar 225, você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência pra você poder tá praticando aí em sua casa E a gente tem um diferencial aqui, a concorrência não tem Que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube Então assim, eu recomendo você tá comprando as apostilas Tá estudando elas em casa Assim, né E continuar vendo os vídeos no YouTube Que eu faço aqui, né Que na verdade quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho esses vídeos, né Até por isso eu comecei a vender essas apostilas Pra ver se consegue assim Eu consigo te passar um material melhor pra você tá estudando E você também de certa forma me ajuda, né A tá mantendo o canal Porque eu faço ele todo sozinho, né E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis no YouTube Mas assim, tem alguma dúvida Assim, você vai lá e consulta a teoria nas apostilas Você não tem dúvida Você quer praticar mais, né Então você pega as apostilas e pratica elas Até porque ela tem questões de concurso público Questões de exame de suficiência pra você poder praticar Então é isso, né Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né E você vê pelos depoimentos Que muita gente já gostou, né Por exemplo, aqui a Fernanda Reveillac O Contabilidade TV não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Eu estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena, recomendei para todo mundo Na minha faculdade, né Facul Comprei as apostilas e gostei muito Super recomendo, gente Então você vê que o pessoal tá recomendando aí Muita gente comprou E já passou no exame de suficiência, né E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook Na minha página no Facebook Quando eu digo nossa é porque, né É sua também Você que assiste também pode participar lá, né E tá lá, né Os depoimentos O pessoal tá gostando Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários O pessoal tá gostando E vale a pena conferir, né As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir as apostilas Então é isso, né Caso tenha interesse Mande um e-mail para ContabilidadeTV E solicite já a sua Não perca mais essa oportunidade De poder estar estudando Até porque a gente tem que estar incentivando E sempre praticando os estudos, né Porque o conhecimento é uma coisa que Nenhum ladrão pode roubar da gente E agora eu vou falar um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas via Skype Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte Caso você tenha algum trabalho na faculdade Não tá conseguindo fazer Ou então você tem alguma questão Que você tá com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostilas e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype A Aula Tira Dúvidas via Skype Tem que ser solicitada também pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail pra mim E fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Ver o tema certinho, né O exercício que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação do trabalho Uma consultoria, enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Pra gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype Eu converso com você em tempo real Pra quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse aí Do seu lado mesmo Você pergunta pra mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar a tela Do meu computador Aí você vê Por exemplo assim Eu jogo uma planilha do Excel E eu faço os cálculos E você vai estar vendo ali Em tempo real Como se fosse assim Um quadro mesmo Eu posso fazer deciciar um quadro Da minha tela do computador um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar Então é como se fosse um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue fazer os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se eu estivesse na sua casa E é isso A aula de tirar dúvidas via Skype É o novo serviço aí Do Contabilidade TV Pra poder estar melhorando O seu ensino aí E como que você compra A apostila Ou solicita essa aula Enfim Como que você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho aqui ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Escreve um e-mail lá E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Pra poder estar agilizando aí pra você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail mesmo Pra poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail ContabilidadeTVAubotmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula aí Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima aí Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso pra você Você quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atém apenas aqui Ao canal ContabilidadeTV Busque o conhecimento aí Que tá na internet aí Tá nos livros E tá em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Aí na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui nesse botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil Tá precisando Valeu galera Espero a Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Tchau